Amigos do Morente Global, hoje eu vou declamar uma poesia para que nós possamos refletir no fundo da alma a poesia de Neymar de Barros, nosso famoso poeta suma do grossense, poeta pantaneiro e o título dessa poesia é Deus Negro veio comigo para essa reflexão agora de manhã maravilhosa ela diz mais ou menos assim eu, detestando pretos, eu sem coração, eu perdido num coreto, gritando separação eu, você, nós, nós todos, cheios de preconceitos, fugindo como se ele carregasse em lodo lodo na cor, com petulância, arrogância, afastando a pele irmã mas, estou pensando agora, em quando chegar minha hora meu Deus, se eu morresse amanhã de manhã, uma viagem esquisita entre nuvens feias e bonitas e se eu chegasse lá e um porteiro manco, como os aleijados que eu gozei, viesse abrir a porta e eu reparasse em sua vista torta, igual aquela que eu critiquei se a sua mão tateasse pelo trinco, como a mão do cego que eu não ajudei, se a porta arranjesse, chorando os choros que provoquei, se uma criança me tomasse pela mão, criança como aquela que eu não embalei, e me levasse por um corredor florido, colorido, como se as flores que eu jamais dei se eu sentisse o chão frio, como o dos presídios que eu não visitei, se eu visse as paredes caindo, como as das creches e asilos que eu não ajudei e se a criança tirasse corpos do caminho, corpos que eu não levantei, dando desculpas que eram bêbados, eram epiléticos, que era vagabundagem, mas era fome meu Deus, agora me assusta pronunciar seu nome, e sem mais para frente a criança cobrisse o corpo nu da prostituta que eu usei, ou do morimbundo que não olhei, ou da velha que não respeitei, ou da mãe que não amei corpo de alguém exposto, jogado por minha causa, por não estender a mão, porque no amor fiz pausa, e dei sei lá, só dei desgosto e no fim do corredor, o início da decepção, que raiva, que desespero, se visse o mecânico, o operário, aquele vizinho, o maldito funcionário e até, até o padeiro, todos sorrindo, não sei de que, ah, sei sim, riem da minha decepção, Deus não está vestido de ouro, mas como? Era num simples trono, simples como não fui, humilde como não sou, Deus, decepção, Deus na cor que eu não queria, Deus cara a cara, face a face, sem aquela imponente classe, Deus simples, Deus negro.